Olá minha amiga e meu amigo, começamos por lhe mostrar Lisboa, a Lisboa moderna que se prepara cada dia para o futuro. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo, todo mundo fala. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo, todo mundo fala. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo. Lisboa é uma das capitais mais bonitas do mundo. Triunfo e a Rua do Ouro. A Praça do Rucio, à beira do Tejo. A Praça do Rucio, à beira do Tejo. A Arquitetura é muito rica por aqui. A Antiga Ponte de Salazar. Hoje, Ponte 25 de Abril. O Mosteiro dos Jerônimos. O Mosteiro Santa Maria de Belém. Construído no século XVI. A Casa dos Pastéis de Belém. Muitos turistas ainda por aqui. Estamos no final de outubro. O frio já chegou. Monumentos comemorativos aos descobrimentos na beira do Tejo. A Imponente Praça Marquês de Belém. O Estádio do Benfica. O time português que tem mais adeptos por todo o mundo. E os meninos benfiquistas treinam. Visite Lisboa. Você vai gostar. Eu garanto. E a noite caiu. Obrigada amigos. Vejam o próximo. Deixe a sua curtida.